Música Bem-vindo a Máxica do Préspecial No programa de hoje eu vou falar mais uma vez sobre o Morgan Lost Dessa vez o primeiro volume em mãos A Editora 85, ela no começo do ano fez o projeto do Catarse Para começar essa nova série Eu fiz um vídeo sobre ela, tinha lido a primeira história E agora a Editora 85 finalmente lança, finalmente nos entrega Quem participou do financiamento coletivo E esse primeiro volume tem as duas primeiras histórias Elas fecham o que seria o primeiro arco de histórias Porém a cada edição, assim como grande parte das revistas Bonelli Elas se encerram em si mesmo Trazem histórias com começo, meio e fim A única exceção, ou uma das únicas exceções de Morgan Lost É justamente na apresentação do personagem Nessas duas primeiras histórias Enfim, a criação é do Claudio Chiaverotti Aqui a gente tem o Fabio Tomaz, o Rubini Como na arte, no segundo volume tem o Talame fazendo os desenhos Mas eles não variam muito, embora a arte é um dos grandes diferenciais Desse novo título E aqui eu já mostro o porquê A história se passa num passado alternativo Uma década de 1950 Onde nunca aconteceu uma Segunda Guerra Mundial Porém, embora não tenha acontecido essa Segunda Guerra Mundial O mundo, a Terra, o planeta que a gente conhece Ele teve uns rumos completamente distópicos São governos extremamente burocráticos Alguns capitalistas Acho que estariam super felizes, né, empresários Porque aqui o pessoal trabalha 14 e 16 horas Sem descanso Então, eu acho que é o Pode ser distópico pra gente Mas é o tópico pra muito Pra muito empresário Que quer jogar os direitos trabalhistas no lixo A cada passo que dá Mas justamente nesse mundo As pessoas vivem a pão e circo E o circo, nesse caso, são um reality show de assassinos cereais Que se transformaram em super estrelas São idolatrados pela população Ao mesmo tempo que são caçados Por caçadores de recompensa E aí, determinada hora do dia Tem um programa Que aparece em todos os lugares Falando quem são os assassinos cereais mais procurados Desse momento E os caçadores de recompensa vão atrás Dessas pessoas O Morgan Lost É justamente um desses caçadores E a gente vai acompanhar esse personagem Logo nas primeiras edições É contado um pouco sobre a origem De quem que ele é De como ele se tornou um caçador de recompensa Por que que ele tá nesse mundo E o ambiente, o cenário Ele pega muito A própria narrativa Ela tem muito do noir Ela é uma investigação O caçador de recompensa aqui Faz as suas As vias de Um investigador Um detetive dos anos 30, 40 Daquelas revistas pulp mesmo Mas com Muito mais sangue E com tons sobrenaturais O personagem Vê as pessoas Que ele já matou São fantasmas Que assombram ele Pro resto Da sua vida E ele entrou Nessa vida Meio que Numa origem parecida com O do corvo Onde Determinado Num dia Ele é sequestrado Junto com a namorada Os dois passam por um ritual A mulher acaba morrendo O cara acaba sendo salvo No último momento Pela polícia E aí ele jura Ele não jura Vingança Mas Ele se Coloca Numa situação Onde ele não importa mais Com a vida Que ele tem E vai caçar Esses Assassinos Que estão A cada esquina E são Aqui a gente tem Cenas de luta Bastante interessantes Cruas Não são lutas Coreografadas Como se o Morgan Lost Fosse um lutador Alá Borucili Não Ele Sabe fazer Briga de bar Em toda a atmosfera Da cidade Que é Nova Heliópolis E não tem nada a ver Com Heliópolis Aqui do estado De São Paulo Ela é imbuída Com um certo Uma certa influência Egípcia Um prefeito 20 anos 20 anos no passado Na década de 1930 Mudou toda a estética De Nova York E transformou a cidade Quase que num templo Aos deuses egípcios A própria estátua da liberdade Se transformou Ela foi transformada E agora é um O deus Horus Ele segurando um anki Ao invés da tocha E aí a gente tem essa história Que também bebe De várias influências Da cultura pop Uma das mais claras Logo nesse primeiro volume Tem algumas referências Ao seriado do Dexter Em determinado momento Tem um personagem Que fala de um escritor De ficção científica Chamado Albert Einstein Que escreve Sobre um mundo diferente Onde existia Uma segunda guerra mundial E era completamente diferente Embora tecnologicamente Ele é mais atrasado Ele tem outros avanços sociais É um mundo diferente Muito Completamente Felipe K. Dick O homem do castelo alto No caso O homem do castelo alto É o próprio Albert Einstein Então aqui a gente encontra A gente encontra ainda Essas referências Ao mundo pop Cinema, literatura Como é de praxe Nas revistas Nas revistas da Bonelli A história do Morgan Lost Ela vai se diferenciar Não tanto Pelo cenário distópico Embora seja um pouco Fora da curva Para Bonelli Mas por essa Utilização de Preto, branco e vermelho Como eu já vinha mostrando Nessas páginas Esse vermelho Ele vai funcionar Tanto como um elemento Estético e narrativo Que aumenta a sensação De desespero Clostrofobia Como faz parte Da visão Do protagonista Que tem um daltonismo Que faz ele enxergar Nessas cores especificamente Mas também do ponto De vista editorial A história A revista O título do Morgan Lost Ele é lançado Em temporadas O primeiro volume Foram 24 edições São esses Que a Editora 85 Está trazendo Em 12 volumes Aqui no Para o Brasil Mas depois que Terminou esses 24 volumes A série foi cancelada E foi Foi relançada Com outro nome Entre 2017 e 2018 A gente teve 10 volumes Do Dark Novels Depois de 2019 Foram 6 volumes Do Black Novels Em 2018 e 2019 A gente teve uma minissérie Com o Dylan Dog Um crossover com o Dylan Dog Em 4 edições Em dezembro de 2019 Em dezembro de 2019 Um novo título Foi lançado E é atualmente É o que está Está sendo lançado Na Itália Então Morgan Lost Ela tem uma estrutura Diferente De lançamento As primeiras O primeiro volume Nas primeiras 24 Edições Na primeira temporada Ela tem esse formato italiano De 100 páginas Mas depois muda também Para o formato mais parecido Com o Aldat Com menos páginas São 60 páginas 66 páginas Mais ou menos Não sei como que vai ser Quando a A Editora 85 Chegar Nesse ponto Mas até lá A gente tem 12 revistas Pela frente E eu posso dizer Que é uma história Diferente Interessante É como eu disse Um gênero noir Com mistura com terror Sobrenatural Mas essencialmente É uma história de ação Com serial killers Brotando a cada canto A Editora 85 Vai trazer o segundo volume Para o segundo semestre Mas agora Dia 15 de junho Ela lança mais um projeto No Catarse E agora Não com um título específico Mas com três É a continuação De três títulos Que ela já vem trazendo Dumpir Número 5 Mister Noi Especial Número 5 Diabolique Número 3 Todos os três Vão ser lançamentos Nessa pré-venta Catarseana E vão ter pacotes Dos mais variados Desde você comprar Apenas um desses títulos Como qualquer Combinação deles E combinação Com outras revistas Que a Editora 85 Já lançou Então Esse vídeo Está sendo lançado Agora no sábado Mas segunda-feira Dia 15 Vão ter outras Outras revistas Da Editora 85 Para a gente Poder Poder aproveitar Títulos que eu gosto Bastante Em especial Dumpir E Mister Noi E todos eles São inéditos Com histórias inéditas Dumpir até o momento Foi lançado O primeiro volume Que foi o volume 4 Depois o volume 1, 2, 3 Nesse último ano De 2019 E foram os três primeiros volumes Foram as 12 primeiras edições Que a Mythos Já tinha lançado No início dos anos 2000 E agora A Editora 85 Finalmente retoma E vai trazer histórias inéditas Do personagem E eu não perco Eu não vejo a hora De ver essas novas edições Mas eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presto Compartilhem Esse vídeo em especial Eu falo sempre Para compartilhar Porque ajuda o canal Mas nesse caso Para chamar a atenção De Morgan Lost E das revistas Da Editora 85 Que estão entrando no Catarse Na segunda-feira Como eu disse Dia 15 Mas é isso Me sigam também No Instagram No arroba Presto Galdi Que eu falo sobre Filmes e séries Todo dia eu coloco Uma resenha nova A gente pode conversar Por lá também E comentem Vocês leram Morgan Lost Não leram O que vocês acharam Desse estilo Um pouco diferente Desse tipo de lançamento Desse título Desse formato De publicação Que a Editora Bonelli Trouxe A partir de 2015 E a gente Com vários comentários Até mais E bons quadris E bons quadris E bons quadris